Ondas Nutricionais com Margarida Viga Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local de onde escutam este programa. Boa tarde, hoje o Ondas Nutricionais tem o prazer de receber o Guia, que é um colaborador da Engenharia Rádio, que é muito especial para nós porque nos tem a ajudar desde o início, quer dizer, desde o meu início, com todas as questões a ver com o estudo e a ver com programas, tenho uma paciência enorme connosco. Então, queres-te apresentar? Olá, meu nome é Hugo Guia, eu participo na Engenharia Rádio, vai para três anos. Tem sido um prazer participar na Engenharia Rádio e ajudar o Ondas Nutricionais a gravar, que cabe por ser o melhor programa que esta estação tem, o mais, estou a ser sincero, o mais regular e que tem o melhor conteúdo. Mas, não descurando os outros, sem dúvida que o programa do Hugo é dos que têm mais piada. Quando têm? Quais-nos falar do teu programa? É sim. Publicidade gratuita agora aqui. Acho que não se pode fazer publicidade nesta rádio, mas é pago isto, é gratuito por isso, é institucional. Exato. O meu programa, eu ainda hoje não sei bem sobre o que é que é o meu programa, já lá vão três anos. O meu programa, acho que o meu programa surgiu com a minha, eu entrei para a rádio com a vontade de querer fazer rádio, só que eu não sabia bem o que é que era o fazer rádio. Então, criei o Buzilis para isso mesmo. É para eu falar um microfone e dizer o que bem me apetece, ter a liberdade criativa que me dão aqui na engenharia rádio, que sempre se pautou por ser uma rádio experimental e ousada. E a engenharia eletrotécnica ajuda-te de alguma forma? Imaginas-te a ligar a rádio à engenharia? Sim, do ponto de vista técnico, eu já fiz parte da direção da engenharia rádio, fui coordenador de recursos, cresci muito do ponto de vista prático, porque muitos conceitos teóricos que se aprendem no curso, acabei de preparar em prática aqui na engenharia rádio, entre outras coisas que aprendi cá, que não se aprende no curso. Sem dúvida, porque o que é ótimo em comunicar, por exemplo, nós temos uma dificuldade em comunicar nutrição e saúde, e tu és ótimo para comunicar termos técnicos que ninguém percebe. Muitas vezes eu também não percebo. Como é que é o teu dia alimentar? Ou seja, o que é que tu comes habitualmente durante o dia? Olha, pequeno almoço, quer-se banhar ajuizado, leite magro desnatado e uma tosta muito vina, com um chá verde tipo meio medicinal, com uma fatia frugal de uma fruta pequenina. Mas na altura de atacar a refeição, surge a indisposição e instala-se uma tremura, já que um bolo está mesmo ali à mão, deva-se um pedaço com açúcar é cura. E tens aprendido alguma coisa com ândulos nutricionais? Sim, acima de tudo, uma espécie de culpa, porque... Não é esse o objetivo? É um certo acordar para a vida, do ponto de vista alimentar, porque me faz ver que se calhar nem sempre me alimento das melhores condições. Às vezes não damos tanta atenção à alimentação como deveríamos. E pensando bem, é uma coisa fulcral à nossa existência, como a respiração e beber água, a alimentação. É verdade, nós se não nos alimentarmos falecemos. É verdade. E acho que uma alimentação equilibrada é o segredo para ter uma boa qualidade de vida. E tu, como estudante de engenharia, consideras que tens uma alimentação pior que os outros? É que aqui na FELP assistimos a verdadeiros flagelos à alimentação. Atentados, sim, sim. Assim, eu procuro ter uma alimentação equilibrada, que creio que se tivesse que me considerar, era ali no meio da tabela. Na média. Na média, sim, alimento. Tento sempre comer a supinha e a peça de fruta, mas podia ter muito mais atenção à minha alimentação, até às vezes aqueles dias que uma pessoa está com mais pressa e se calhar... Como uma coisa... Pois, e na época de exames, imagino que um estudante de engenharia seja mesmo... Se bem que, para ter um bom desempenho académico, é preciso uma alimentação... Ouviste um dos meus primeiros programas. Creio que sim, acho que foi. Porque, lá está, se o cérebro não for alimentado, também não vai trabalhar no seu desempenho máximo. E, então, qual é, assim, o teu melhor prato? Que eu cozinho? Sim, que tu cozinhas. Não cozinho? Não cozinha! Agora não, quando morava... Até metade do curso cozinhava, quando morava longe. Agora, como eu moro aqui perto, alimento na cantina, sim. Portanto, ao menos é uma alimentação, é uma refeição variada. E variada, sim, equilibrada. Não é sempre carne, carne, carne. Exato. Ainda desenvolve o goto. Ou massa com atum. Exatamente. Muito bem. Mas que eu gosto de cozinhar... É assim, não é um tipo de coisa que eu gosto, que há aquelas pessoas que adoram cozinhar, não é algo que eu adoro fazer, mas passar fome não passo. Aliás, eu acho que aprendi a cozinhar bem nos escuteiros, numa atividade regional, que foi quase largar-nos no meio do acampamento sério, nos desenrescaibos. E há uma história engraçada relativamente a isso, que nós até acho que chegámos a ficar nos primeiros lugares de cozinha, porque nós, para despachar, estufávamos tudo. Que é a melhor forma. Exatamente. E mais saudável. Lá está. Já ia chegar a esse ponto. Nós estufávamos, por exemplo, era filetes, os outros fritavam, e nós, estufado. Mas pronto, em suma, estufava-se tudo. E depois, uma vez, chegou lá a chefe, quando via as outras equipas todas a fritar a comida, e nós a estufar, e ela, porquê que estufas? E eu não lhe ia responder, porque é mais rápido. Então, porque é mais saudável. Sim, sim. Deu-nos uns pontinhos extras. E, efetivamente, aprendi a cozinhar, por assim dizer, por necessidade. Aquela clássica frase, necessidade, aguço ao engenho. Exatamente. E pronto, mas o que eu gosto, o que eu, assim, saiba cozinhar que fica bom, talvez uma massa à bolinheda. Talvez, também dá pouco trabalho, mas é uma comida que gosto de fazer. Muito. Comer. Não sei. Agora já... Gosto tudo. Não gosto de tudo, sou bastante esquisita. Anda a aprender agora a comer, basicamente. Só comecei a gostar de peixe no último ano. E eu não sabia isso. Não. Ninguém sabe, porque eu estou aqui a revelar na Engenharia Rádio. Para os nossos milhares de ouvintes. Ouvintes, sim. Quem nos está a ouvir no FM, preciso de passar no FM, nas ondas do éter. E mitos de nutrição? Um mito de nutrição. Eu, em geral, eu não costumo acreditar em mitos, porque eu ouço ondas nutricionais e elas destroem todos os mitos com base na ciência e evidência. Então, eu soube que tu querias muito, neste programa, cantar uma canção para todos os nossos ouvintes, porque nós já conhecemos esta canção. ou cantar, ou mostrar, como preferires, do teu grande... Do meu ícone, Hermano José. Amanhã eu faço dieta, ainda que eu não precise de dieta. Se bem que a dieta, ao contrário do que se pensa, não é simplesmente perder peso. Muito bem. A dieta é a alimentação. A alimentação, sim. Cortar... O padrão alimentar. Cortar em gorduras, em frio. Exato. Em chamuças. Para o almoço agora. Para o almoço, aconselho-se a salada, ligeiramente temperada, com três pringos de limão e uma coixa de galinha sem gordura, velha secatrista dura com uma migalha de pão. Mas na altura de atacar a iguaria, toca na telefone e é um cantor napolitano. Em sua honra, pois se a cozer uma massa, devora-se numa taça com queijo italiano. E para o jantar? Para o jantar, a decisão está tomada, uma sopa deslavada feita de água mineral e uma lata de puré recantada, uma marca enlatada de tomate nacional. Mas no repente, vem-nos à mente a lembrança dormir-se com a pança. Vazia e perigoso. Frita-se um bife, a data devora-se tudo em nata para que fique mais guloso. No último, Ondas com Engenheiros, sabemos que tu ias apresentar o primeiro Searas, o primeiro festival da turma feminina de nutrição. E então, como é que foi essa experiência? Foi bastante agradável, correu muito melhor do que eu estava à espera. Não descurando a organização delas. Estava a dizer, da minha parte, pensei que eu ia estar mais nervoso e que ia correr muito pior, mas acho que elas estavam de parabéns. Afganaupe, no geral. Tafnup. Afganaupe também. Por ter estas alunas? Sim, sim. Terem organizado aquele festival que tinha primeiro, porque foi o primeiro, mas podia ter décimo que não se notava. Isto porquê? Foi extremamente bem organizado. Mesmo eu, que estava lá atrás nos bastidores, não vi falhas de organização. Estava tudo planeado, tudo no sítio. Eu tive o apoio máximo que conseguiram dar. Até tive uma assistente de palco, que foi muito bom. Eu já tinha uma vez sido convidado para apresentar um evento de turnos aqui na faculdade. E eu fiquei com a ideia que ia ser uma coisa semelhante, mas não teve nada a ver porque estava tudo bem organizado. Eu não tive que ir para o palco encher chouriços, por assim dizer. Foi só chegar lá, dar um pouco de animação, convidar as turnas e aquilo foi muito bem organizado. Elas estão de parabéns e que venham ao segundo e ao terceiro sempre neste registro. Muito bem. E agora, para, assim, último tema, a não ser que queiras acrescentar alguma coisa. Eu gostava de falar do teu minuto de fama. Minuto não, semanas de fama com o surto de papeira da Féu. Tinha que vir, não é? Sim. Que está aqui, ainda precisam olhar para mim. Exatamente. Há ali uma foto. na porta do estúdio. Então? Aquela montanha foi o Manuel Aranha e o grupo do Pit Stop, que o Pedro José e isso, que fizeram aquele meme e num Pit Stop eles até gravaram um vídeo. Olha, deixámos uma prenda para ti. Eu cheguei aqui ao estúdio e era aquilo. Esta fotografia vai ser, é o banner desta entrevista, portanto... Vai ser. Vai. Tenho que pedir um meme ao Aranha. É assim, há uma história engraçada porque as pessoas não sabem disso, mas a primeira versão do Sábado da Sobral, isto foi em 2017, foi, creio que é em Abril, porque o Sábado da Sobral, entretanto, ganhou o Festival da Canção K e em Maio, 3 de Maio, que foi aquele mítico 3 de Maio, que o Benfica foi campeão, ganhamos a Eurovisão e o Papa foi a Fátima. Mas o Benfica-se é campeão, não é? Não sei se que já vamos cortar isso da entrevista, não é? E o Sábado da Sobral já tinha ganho um pouco de fama. Aliás, o Sábado da Sobral já tinha vindo à Engenharia Rádio antes daquele surto de fama dele. Porque o programa mais ouvido sempre da história da Engenharia Rádio é a entrevista à Sábado da Sobral, creio que um ano antes de tudo o que lhe aconteceu com o Festival da Canção. Ora, ele ganhou o Festival da Canção K e talvez a primeira música de paródia feita com Sábado da Sobral, Amar pelos Dois, foi Num Buzilis, que foi o Papeira pelos Dois. Que, se calhar até podemos passar isso no programa, que foi, era a história de Salvador Parutidal, tal como o vírus da paródia. Agora, isto foi uma altura, pronto, isto, para dizer o quê? Essa entrevista foi por volta das sete horas e eu tinha passado a tarde fechada aqui no estúdio a gravar um programa sobre a papeira, a entrevistar o vírus da papeira com o Manoel Fernandes também aqui da Engenharia Rádio e eu após estar uma tarde toda a falar de papeira, 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 para o Tidal, para o Tidal, ele já estava com a cabeça em água, saio do estúdio por esta porta que temos aqui ao fundo, deixo as escadas e vem uma saloeira, uma repórter com o microfone na mão questionar-me acerca do surto de papeira. E eu já estava farto de falar de papeira nesse dia, ao que ela me inquire se eu estava assustado. E o que sucede? Eu nesse semestre tinha sete cadeiras e eu não tinha tempo para quase nada. Muito menos para ter papeira. Exatamente. Tenho muitos exames, tenho mais que me preocupar com a papeira. E foi estranho porque há uma frase célebre de Andy Warhol que é no futuro todos teremos um minuto de fama, 15 minutos de fama, assim uma coisa. Eu ainda tenho pela fã, ainda tenho cerca de 40 segundos porque este vídeo foi só 20 segundos mas deu-me uma certa fama ainda hoje em dia. Algumas pessoas me abordam como o gajo da papeira. Que nunca teve papeira. Exatamente, que é importante notar isso, eu não tive papeira. Se bem que aconteceu uma coisa engraçada, este vídeo, isto foi para aí numa terça-feira. Na semana a seguir os meus colegas todos acusados da papeira por causa do vídeo e um amigo meu diz-me até está com a cara enxada. Ele leva a mão ao queixo e efetivamente estava com a cara enxada. E eu, olá, isto é, acho que é a primeira vez que eu estou a contar esta história. Mais um exclusivo para o Ondas de Engenheiros. O guia. Eu tinha a cara enxada e eu, tu queres ver? E fui ao hospital. Olha, passo a assistir assim, houve um surto de papeira na faculdade. Vocês querem ver que isto é o Carmo a lixar-me. Não era, era um dente de siso. Então tomei um brufene e o inchaço desapareceu. Mas deu para assustar um pouco. Ou seja, todas as pessoas em pânico. Exatamente. O irónico que era, não tem tempo para a papeira, mas afinal, oh, para o dente de siso tem. Mas foi engraçado, foi um bocado assustador também, porque no dia a seguir eu passava na faculdade e tinha várias pessoas a olhar para mim. E é uma coisa assustadora de se pensar, não é? Porque eu sempre pensei que eu a ser famoso era por descobrir alguma coisa importante, contribuísse para a vida na sociedade, não por dizer ao Porto Canal que tinha muitos exames, mas acabou por ser uma coisa, uma experiência engraçada. Então, última pergunta. Sim. O que dizem os seus olhos do guia? É assim, nos meus olhos não dizem nada. Dizem miopia e astigmatismo. No geral. Foi um prazer enorme. O prazer foi todo meu. Não, o prazer foi realmente... Não, não, o prazer foi meu. Não, 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 o prazer foi meu. Não, não, era bom. Obrigada pela paciência e por teres respondido também às minhas escassas perguntas. Treinei a fluidez do discurso, que era para não ficar aqui a atrapalhar-me todo. Estive a semana toda a entrevistar-me ao espelho, para não me atrapalhar. Então, muito obrigada e até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio, caros ouvintes. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa.